Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A nossa revisão de hoje é Ciências da Natureza. Então, crianças, convidem o papai e a mamãe para ficar pertinho de vocês e estudarem juntos para que vocês tenham um bom desempenho na sua avaliação, certo? Então, crianças, vamos juntos ler quais são os conteúdos que vocês irão estudar. Primeiro conteúdo, horta, pomar e jardim. Segundo conteúdo, corpo humano. Terceiro conteúdo, higiene bucal. Então, crianças, fiquem atentos que nós iremos agora iniciar a nossa revisão. Então, primeiro conteúdo, horta, pomar e jardim. Crianças, o que podemos encontrar na horta? Vocês se recordam? O quê? Podemos encontrar na horta? Isso mesmo, crianças. Vocês falaram alface? Isso. Alguém falou em couve-flor? Quem falou? Isso. Muito bem, crianças. Então, na horta, podemos encontrar esses alimentos, verduras e legumes. Podemos encontrar na horta. Isso mesmo. E cenoura? Podemos encontrar? Sim. Então, crianças, o que a gente pode encontrar na horta? Vamos lá. Alface, couve-flor, cenoura, beterraba, não é mesmo? E inúmeras verduras e legumes. Certo? Então, agora nós iremos falar sobre o pomar. Isso. O que podemos encontrar no pomar? O quê? Quem lembra? Isso mesmo. Frutas. Vocês acertaram. Então, no pomar, nós encontramos o pé de limão, né? O pé de laranja, pé de manga. E o que mais, crianças? Qual é a fruta que vocês gostam? Frutas. Acerola. Vocês gostam de acerola? Então, podemos encontrar as frutas no pomar. Crianças, eu vou deixar um vídeo. Vocês vão assistir esse vídeo, tá certo? Falando sobre o pomar, tá certo? E horta, tá bom? E depois, vocês, ao assistir, vocês vão identificar o que podemos encontrar na horta, no pomar. Tá certo? E também no jardim, do qual a tia vai falar agora para vocês. A palavra jardim, vocês já se recordam. Jardim, flores. Muito bem. Na sábio de aula e aqui, a tia trabalhou as flores. Por exemplo, a tulipa. Sim, nós trabalhamos a flor tulipa. Nós trabalhamos a flor margarida. Nós trabalhamos a flor cravo. Não foi mesmo? E qual vai a outra? E a rosa, né? E a historinha do seu Floriano, que gostava de falar com as flores. Quem se recorda? Muito bem. Então, vocês já sabem agora o que podemos encontrar. Na horta, no pomar e no jardim. Crianças, fique agora com o vídeo do qual a tia deixou aí pra vocês. Tá certo? Boa tarde, meus amores. Hoje, iremos revisar plantas de horta, jardim e pomar, tá certo? Tia, hoje, vai mostrar para vocês alguns tipos de flores, verduras e frutas. Temos aí a imagem da batata inglesa. As batatas, ela possui amido, fósforo, vitaminas B e vitamina C, que são substâncias que ajudam a fortalecer e purificar os rins, tá bom? Temos aí a abóbora. Ela é rica em potássio, vitaminas C, cálcio e fibras. E a cenoura? Elas são fontes de fibras minerais como fósforo, potássio, cálcio e sódio. E vitamina B2, vitamina B3 e vitamina C. Tá certo? O alface, ele é um vegetal rico em fibras e ajuda no emagrecimento e a controlar a glicemia. O sussu tem bastante água e é considerado diurético, que no caso é bom para os rins, tá bom? Vamos ver agora alguns tipos de flores que são encontradas no jardim. Temos o girassol, a rosa, as orquídeas e o copo de leite, tá bom? Isso é só alguns tipos de flores que são encontradas no jardim, mas existem outras flores, tá certo? Outro tipo de flores, tá bom? Agora, vamos para algumas frutas. Elas são encontradas aonde as frutas? Quem é que lembra? São encontradas no pomar. Temos a melancia. A melancia, ela aumenta na imunidade por ser rica em vitaminas e essas minerais. Tá? Já o mamão, ele é rico em vitamina A e também possui antioxidante, que previne a manifestação de doenças. O abacaxi é rico em nutrientes, tem vitamina C, é bom para a digestão e ajuda a emagrecer. As uvas têm vitaminas K e bastante nutrientes, tá certo? Já o casu tem vitamina C, que ajuda a fortalecer nosso organismo. E zinco. Ele tem também ferro e cálcio, que são minerais eficazes de combater a anemia e fortalecimento dos ossos. Tá bom? Agora está na hora de vocês mostrar os seus conhecimentos, respondendo a atividade, tá certo? Pronto, meus amores. Agora, vocês vão colocar o nome de vocês na atividade, tá certo? Bem lindo, bem caprichado. Na primeira questão, vocês vão desenhar o que é encontrado no pomar. Você vai desenhar na horta também e no jardim, tá certo? Vão desenhar no capricho e vai pintar também. Na segunda questão, com atenção, você vai organizar as letrinhas e vai formar o nome das frutas e vai escrever nas linhas, tá certo? Com letra cursiva. Beijos e até a próxima aula. Então, crianças, voltamos. Gostaram do vídeo? Muito bem, crianças. Viram como foi legal? Então, agora mais do que nunca vocês já sabem. O que encontramos na horta, no pomar e no jardim. Muito bem. Agora vamos para o nosso segundo conteúdo. Nosso segundo conteúdo, nós iremos trabalhar sobre o corpo humano. Isso. O corpo humano, não é mesmo? A tia vai falar cabeça, tronco, tá certo? E dos membros superiores e dos membros inferiores, tá certo? Então, presta atenção. Aqui, acima do nosso pescoço, tem o quê? A cabeça, ó. Cabeça. Aqui, aqui abaixo do nosso pescoço, é o quê? Tronco. E ao lado aqui, ó. Crianças, membros superiores, que são os braços. E membros inferiores, que são o quê? As perninhas. Muito bem. Crianças, agora eu vou convidar vocês para saírem do sofá ou da cadeirinha, onde vocês estejam, para vocês brincarem um pouco comigo. Vamos lá? A brincadeira é o seguinte. Quando a tia falar membros superiores, vocês vão levantar os braços. Quando a tia falar membros inferiores, vocês vão dar um pulinho. Combinado? Então, vamos lá. Vamos brincar. Vou iniciar, tá? Membros inferiores. Membros superiores. E aí, crianças, estou gostando de ver. Vocês estão, ó, nota 10. Vamos mais uma vez. Vamos lá. Membros superiores. Membros inferiores. Isso, crianças. Gostei de ver. Então, crianças, se faz necessário vocês cuidarem do corpo de vocês, tá certo? Para que vocês, ó, levem esse movimento, tá certo? Esse nosso corpo é riquíssimo. Olha só. A gente leva a mãozinha para lá, leva a mãozinha, a outra mãozinha, para o outro lado. As pernas a gente pode abrir, pode colocar uma atrás, não é isso? Então, crianças, o corpo é muito importante para nós, tá certo? Então, a tia Robelina vai deixar um pequeno vídeo para vocês assistirem, tá? Daqui a pouco a tia volta. O corpo humano é formado por várias partes diferentes. A cabeça, o tronco e as extremidades superiores e inferiores. É importante se cuidar muito bem, comer bem e fazer exercício para ter um corpo saudável. Hoje vamos falar sobre as partes do corpo. O tronco é a parte central do nosso corpo. Nele temos o peito, as costas, a barriga e os ombros. O pescoço une a cabeça com o tronco. O peito é a parte do nosso tronco que sobe quando respiramos pelo nariz. A barriga fica embaixo do nosso peito. O umbigo fica na barriga. As costas é a parte que está atrás do nosso peito e da barriga. O ombro é uma articulação que une nosso tronco com o nosso braço. As articulações permitem mover partes do corpo. As extremidades superiores são os braços. Os braços estão unidos com o tronco pelo ombro. No braço temos o cotovelo, o pulso, a mão, os dedos e as unhas. O cotovelo é uma articulação. Com ela podemos dobrar o braço. O pulso é uma articulação que une a mão com o braço. Na nossa mão, temos a palma da mão e os dedos. As mãos nos dão o sentido do tato, assim como toda a pele do corpo. Uma mão tem cinco dedos. O polegar, o indicador, o médio, o anelar e o mínimo. As unhas são a parte dura que temos na ponta dos dedos. Extremidades inferiores. As extremidades inferiores são as pernas. O nosso quadril une as pernas com o tronco. Nas pernas temos o joelho, o tornozelo, o pé e os dedos. O joelho é uma articulação. Com ele podemos dobrar as pernas. O tornozelo é uma articulação que une a nossa perna com o nosso pé. Os pés servem para que o corpo inteiro se apoie quando caminhamos. Temos cinco dedos nos pés, que nem nas mãos. Os dedos dos pés nos ajudam a manter o equilíbrio para andar. Pronto, crianças. Vocês gostaram do vídeo? Muito bem. Está vendo como é bom valorizar o nosso corpinho? Então, agora, mais do que nunca, vocês já sabem. O nome de algumas partes do nosso corpo, não é mesmo? Cabeça, membros superiores, membros inferiores e esse nosso corpo comum é maravilhoso, não é mesmo? Então, agora nós vamos para o terceiro e último conteúdo. Nós iremos falar sobre higiene bucal. Isso mesmo, crianças. Higiene bucal, nós sabemos, bucal, boca, está certo? Quem cuida da nossa higiene bucal? Quem é? Nós mesmos, não é? Então, nós cuidamos da nossa higiene bucal. Mas, quem cuida do dentinho que está dodói? Quem cuida do dentinho que está precisando crescer, não está conseguindo. Quem é? Quem é que cuida? Isso mesmo, dentista. Então, crianças, vocês precisam ir ao dentista em seis, em seis meses, tá? Vocês precisam estar escovando os dentes três vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Isso. Vocês precisam estar trocando a escova de dente de vocês em três em três meses. Se vocês ficarem dodói, febrinho, com a garganta ardendo, tem que trocar a escova de dente, tem. E se faz muito importante essa troca de escova, tá bom? E outra coisa, existem vários tipos de escova de dente. Olha só, a tia Roberiana tem algumas imagens. Olha só, eu tenho essa daqui, olha só. Olha, é de um personagem, tá certo? Então, quando a gente olha uma escova infantil, ela logicamente tem algum personagem ou vai dar por que vocês escolheram, tá certo? Então, pode ser da Barbie, né? Para as meninas, pode ser da Xuxa, pode ser do Cebolinha, não é mesmo? Para os meninos, do Homem-Aranha, né? Do Batman. Então, criança, quando a gente encontra a escova pequena, infantil, a gente já sabe que é de criança. O papai e a mamãe já tem também, olha só, a escova do papai e da mamãe. A escova do papai e da mamãe já é maior, isso. E de cores, não é mesmo? E tem lá as cores que eles gostam, né? O papai gosta de azul, a mamãe gosta da vermelha. Então, é diferente de vocês, tá? Uma é maior e a outra é menor, tá? E aqui tem o creme dental. O creme dental, vocês gostam de cremes dentais que tem um gostinho de morango, não é? Vocês gostam de menta? Hum, eu acho que não, né? Agora, o papai e a mamãe também tem um tipo de gosto, de sabor, de creme dental, não é mesmo? O papai já é adulto e a mamãe, então eles escolhem de menta, né? Ou então, peça tradicional mesmo, a branquinha, né? Então, crianças, na casa de vocês, o creme dental é diferenciado? Sim ou não? Sim, né? Então, quantas vezes tem que trocar a escova? Quantas vezes? Em três em três meses, tá certo? Quando vocês ficam gripados, tem que trocar imediatamente a escovinha. Isso mesmo! Então, depois da refeição, não pode dormir com os dentinhos sem escovar. De maneira alguma, porque senão vai ficar algum resíduo, né? Do de alimentos, e aí, aquele alimento guardadinho com os dentinhos, causa, sabe o que? O que? Care, muito bem! E aí, vocês vão, vocês precisam ir ao dentista, porque dói. No momento que vocês comem chocolate, bombom, né? Essas coisas ficam doendo. Por quê? Já tá, o quê? Está dando um sinal que vocês já estão com caro. Então, chiclete, bombom, tá? Nada de muito doce, porque isso faz com que, ó, os dentinhos fiquem mais, mais rápido, dó dói. Crianças, comam só frutas. Frutas fazem muito bem para a saúde e evitam cário e evitam muita coisa, tá certo? Então, ao terminar de fazer a sua refeição, escovar os dentinhos. Depois que escovar os dentes, vocês analisam se está tudo ok. Ah, detalhe, crianças, não esqueçam de passar fio dental. Quem lembra o que é fio dental, crianças? Fio dental é uma linhazinha que o papai e a mamãe, sempre que vocês terminaram a refeição, se vocês tiveram algum alimentozinho incomodando, peça à mamãe um fio dental para passar entre os dentes, em todos os dentinhos de vocês, tá certo? Não me esqueçam, palito nunca. O que vocês precisam estar usando? Fio dental. Muito bem. Ah, mamãe, me te disse que tem fio dental, olha, infantil. Tem. Papai também usa o fio dental, a mamãe usa o fio dental, não é mesmo? Depois das refeições, tem que usar o fio dental. Vocês podem estar usando depois da escovação ou até mesmo antes da escovação, tá certo? Mas o correto é antes da escovação, tá certo? Depois vem a escovação, usa o fio dental, vem a escovação, olha, seus dentes estão perfeitos, limpos, tá certo? Então, criança, a tia vai se despede aqui, quer deixar para vocês um beijo no coração de cada um e desejar um bom desempenho na avaliação de ciências da natureza, tá certo? E tchau, crianças, fique com Deus! Tchau, 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 tchau!